Hoje eu entendo que a base de toda essa parte regulamentadora de EPI é a certificação, que a gente chama de OCA, Certificado de Aprovação. O produto, para ele poder estar legal, para ele poder, o usuário, estar utilizando corretamente, perante a lei, ele precisa possuir um certificado de aprovação. Esse certificado de aprovação é concedido pela Secretaria do Trabalho e para a empresa poder adquirir, não, possuir esse certificado, ela precisa passar por uma série de etapas. Inclusive, uma delas são os testes laboratoriais que nós realizamos. Mas o certificado fala muitas coisas. Ele fala, por exemplo, se o produto ainda é válido ou não, porque hoje o certificado de aprovação tem um tempo de cinco anos de validade. Então, o produto, para ele estar legalizado, ele precisa estar com sua validade em dia. Então, ele vai trazer sobre a validade, ele vai trazer o que eu entendo que seria o principal, que é a proteção que ele vai estar oferecendo. Por exemplo, eu entendo que o trabalhador, ele está exposto em um ambiente que tem possibilidade de chama, ou ele está exposto em um ambiente que tem possibilidade de choques. Então, no CA, vai estar detalhado se aquele produto, ele vai obter os testes e as aprovações perante esse risco que o trabalhador vai estar correndo. Então, é o principal. E aí também ele vai trazer as normas que foram testadas, ele vai trazer as características do produto. E dentro do CA é que se encontra tudo isso, né? Ele é de fácil acesso, né? Existe uma plataforma que a Secretaria do Trabalho hoje oferece, que qualquer um, a qualquer momento, pode consultar para entender se o seu CA é válido, se o seu CA vai estar atendendo as necessidades. Ele é um número sequencial, né? Cada produto tem o seu número. Então, não vai existir dois produtos diferentes com o mesmo registro. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.